Fala meus amigos, beleza? Nerdando no ar com mais um Nerd One. E dando continuidade aqui na nossa série de Forza Motorsport 6, vamos para a nossa terceira corrida no jogo. Os pneus não terão muita aderência. Para vencer aqui, o desafio será encontrar o limite da tração sem ultrapassá-lo. É isso aí, já vimos que não vai ser fácil. É a nossa terceira corrida no jogo. Eu vou começar, não vou contar mais a primeira lá, porque a primeira era só demonstração. Então essa aqui é a nossa segunda corrida mesmo do modo carreira. Segunda corrida de qualificação. Antes de começar a corrida, selecione Modificações para que eu apresente a você esse novo e poderoso recurso. As modificações são um novo modo de ajustar sua experiência com precisão. Se você quer andar ainda mais rápido ou aumentar a dificuldade, as modificações permitem que isso aconteça. Selecione o pacote de iniciante para abri-lo e ver quais modificações você obteve. Revele aqui suas modificações novas. Depois, pressione A que eu mostro como aplicá-las. Essas modificações aqui provavelmente a gente vai adicionar, né? Para melhorar aí, para o que ela falou e tal. Eu me lembro, não tinha, né? Mudou isso aqui. Não tinha isso aqui. Como a gente já está aqui em As Marina, vamos colocar de especialista. Aqui, você escolhe quais modificações usará. Algumas são permanentes, outras valem para uma corrida apenas. Selecione um espaço livre para aplicar sua modificação. Você aplicou com sucesso sua primeira modificação. Dá para a gente colocar até três modificações. Tem que ter pontos. Esse aqui é ganho único. Ganhar uma posição, ó. Então, põe as três. Se é para facilitar, vamos lá. Dá para comprar mais também. Vamos iniciar. Isso que é uma outra coisa. No Forza 5 não tinha. Vamos correr em terceira pessoa. No Forza 5 não tinha o Corrida Noturno. Não tinha clima, não tinha nada. Esse aqui tem até chuva. É a evolução, né? Ai, ai, ai. Toma, toma um beijinho. Caramba, já destruí uma frente do tubaro. Caramba, eu não tinha colocado lá para ganhar a posição. Estou lá... Me enganou aquela porcaria. Cortar caminho aqui, né? É Dick Vigarista, bagaço. Olha o outro aqui cortando também, ó. Dead Guns aí, ó. Uma coisa, pessoal. Não façam essa coisa no online. É desagradável. Faz aqui no offline, porque... Caramba, não freia não? Estou louco. Opa. Olha, isso aí é chato, ó. Tem que esperar. Tem que ter um mínimo de ética lá no modo online. Para não se tornar aquele cara chato. Ter que ficar da sala. Então, se você não tem motor online, deixa o cara passar. Esse dele. Aí, olha só. Fala com pau da porra aqui. O que é isso, mano? Que motor que você pôs aí? Falou que a gente estava tudo aqui parado, mesmo carro. Não sei se ele bem nessa velocidade. Embora, estamos em sexto. Falamos do pódio, mano. Eu acho que todas as três, né? Essas três primeiras qualificações aqui, precisam do terceiro lugar. Ela não falou nada desse daqui. Caramba. Aqui, tem tudo aí, vai. Ih, mas bateu ali. Não foi culpa minha, não. Eu já não estava nem encostando mais nele. Opa. O guarda aí na frente. Aí, em terceiro. Nós estamos em terceiro. O guarda é o segundo. E vamos passar ele. Se eu bem me lembro, ele estava em segundo também, lá na outra. Na primeira corrida. Mais uma volta. Vamos ver se ele consegue pegar, chegar em primeiro aí. Caramba, olha o que o cara passa, ó. Vai que tramba. E aí, o botão. Viu por que que é bom configurar o controle? Acho que no mínimo, eu já devia de vir configurar, pegar a configuração do Forza 5, né? Eu já era veterano, caramba. Vamos jogar em primeira pessoa aqui, para que a gente melhore isso aí. Quase não. Pelo menos mantém então, segundo já que não consegue chegar em primeiro. Ah, o que é passar ele pela direita, né? Ah, é passar pela esquerda. Onde você aprendeu a passar pela direita? Caramba. Caramba. E aí, o que é passar da gente? Porque tá bravo, tá bravo. Porque eu fechei ele. Eu também ficaria bravo. Tá em jogo, é jogo. Tá com medo, porque veio. E aí, eu vou acertar essa curva ainda aí. Ó, boa curva, boa curva. Não sabe quanto você me alegra de experimentar isso aí aí. Deixa eu acertar. Virei com as marcas lá de coreada. Logo a gente pega o jeito. Isso aí, terminamos em segundo. Tamo no pódio. Sempre que subir seu nível de piloto, você ganha uma rodada de prêmio. Você ganhou sua primeira rodada de prêmio. Você pode ganhar uma bolada em créditos, pacotes de modificações, ou até mesmo um carro novinho. Ó, uma rodada de prêmio, hein? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Pre-Station, pre-Station. Pressione A para parar de rodar e ver o que você ganhou. Tem o PlayStation do Yudi. Vamos lá. Você ganhou um carro novo. Ó, ganhamos um Jaguar, né, mano? Atenção. Isso aí, pessoal. Chegamos no fim aí da nossa segunda corrida. Se curtir, deixa aquele like. Se inscreva no canal e acompanha a nossa série de Forza Motorsport 6. Beleza? Aquele abraço. Até mais. Fui.